Sonora Francisco das Chagas. Francisco, qual a expectativa aí para o carnaval desse ano? Vender bem o cliente e vender bem. A gente vê aí que Caxias vai ser o foco realmente, né? Muitas cidades da região não vão realizar carnaval e todo mundo vem pra cá, né? Com certeza, com certeza. Vou estar lá esperando os clientes. Vender super bem e cerveja bastante gelada. Vender bem, né? Bora! Valeu, obrigado.